A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na baixada. E você, qual é a sua onda? Blue Med Saúde. A gente surfa na onda da saúde.